O robô mandou um sinal aqui pra mim entrar, vou fazer essa entrada aqui com 300 reais, vocês vão ver aqui, olha minha banca lá, conta real, a gente sai aqui no 1.50, ganhei aí, botei 300 reais, ganhei 186 reais de lucro, minha banca subiu aqui e o robô tinha mandado aqui a conformação da entrada, a vela terminando aqui, vocês vão ver o green descendo aqui. A estratégia do robô, ou a gente sai no 1.5 ou busca até o 2x, pra vocês ver que ele manda sinais também, você pode alcançar as velas altas, olha lá o green. Olá, me chamo Kai e resolvi gravar esse vídeo pra falar toda a verdade sobre o Hacker Aviator. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você quer saber se ele funciona, se é bom, se vale a pena mesmo comprar, tá? E eu resolvi gravar justamente pra tirar toda essa dúvida, tá? Eu tô vendo o sucesso do Hacker Aviator por aí, resolvi estudar, resolvi ir a fundo e resolvi gravar esse vídeo, porque tem muita gente falando mentira por aí sobre o Hacker Aviator e a minha intenção aqui nesse vídeo é justamente tirar toda essa mentirada aí que tá na internet, falar pra você de fato o que é o Hacker Aviator, como funciona, se vale a pena você comprar ou não, então você vai decidir. Primeiramente, se você acha que eu tô falando muito devagar, você tá sem tempo pra ver vídeo, faz uma coisa que eu sempre faço aí, clica na engrenagem aqui do vídeo, você vai ver lá, velocidade, você consegue aumentar a velocidade conforme o vídeo vai passando, então você consegue assistir o vídeo de forma mais dinâmica, tá? É igual no WhatsApp, quando te mandam aqueles áudios imensos, você consegue aumentar pra 2x, por exemplo, e aí o vídeo passa mais rápido aí pra você. Então, eu vou continuar na minha velocidade da minha voz aqui, eu já acho que eu falo muito rápido, mas se você acha que eu tô falando devagar, aumenta aí a velocidade, tá aqui na engrenagenzinha desse vídeo aí, vale a pena pra ficar mais dinâmico pra você ouvir, tá bom? Bom, primeiramente, o que que é o Hacker Aviator? Eu tô até com a página deles aqui aberta, a página deles tá, vou deixar aqui, enquanto eu vou explicando pra vocês o que que é, né, como funciona, tal. Primeiramente, o que é o Hacker Aviator? O Hacker Aviator, ele foi elaborado por, de fato mesmo, por um hacker chinês, pra fazer o aviãozinho, ele hackeia o aviãozinho, como que funciona o aplicativo, né? Então, você vai lá, vai ligar o seu aplicativo do Hacker Aviator e ele vai hackear o aviãozinho. O aviãozinho, o Aviator, né, você já sabe o que que é o Aviator, eu não vou ficar explicando aqui, porque se você tá nesse vídeo, você já deve saber o que que é o Aviator. Se você não sabe, sai desse vídeo e vai comer um pastel. O Aviator é um aviãozinho de apostas, onde ele sobe e você faz ali a aposta e, ah, eu quero que ele pare, ele vai parar 1.5 e aí você consegue tirar seu dinheiro num 1.5, enfim, você já sabe disso. Porém, ele é um algoritmo, ele pode ser hackeado. Todo algoritmo pode ser hackeado, né? Tem muita gente aí que é hacker na internet e consegue hackear diversas coisas e com o aviãozinho não foi diferente. Um chinês conseguiu hackear o aviãozinho. Então, ele te manda sinais do aviãozinho totalmente de dentro do algoritmo. Ele sabe exatamente o que o algoritmo vai fazer e ele hackeia pra esse aplicativo. Então, é assim que ele é. Ah, e o pessoal pergunta como que ele funciona, né? Como que é? Como que funciona depois que eu compro? A partir do momento que você adquire o Hacker Aviator, chega no seu e-mail um login e uma senha. Onde você vai clicar, vai baixar o aplicativo no seu celular, vai colocar o login e a senha que chegou no seu e-mail e aí você vai conseguir acessar ali o Hacker Aviator. Ah, mas ele é bom? Vale a pena, né? Bom, enfim, eu vou deixar passando alguns resultados de pessoas que já fizeram uso do Hacker Aviator. Vai ficar passando aqui na tela enquanto eu falo aqui com vocês, tá bom? Então, não sou só eu que estou dizendo, são essas pessoas também. Só que assim é o seguinte, você precisa ter gestão, tá? Não adianta só porque é um aplicativo hackeado. Ele tem uma alta assertividade justamente porque ele hackeia mesmo o algoritmo do Aviator, tá? Qualquer aplicativo do Aviator aí, ele hackeia, então ele é feito por um chinês, né? Chinês é tudo hacker, tudo maluco e de fato funciona mesmo, tá? Porém, vale a pena você ter uma gestão, tá? O que é gestão? É justamente você saber o quanto você vai operar durante o dia. Não é para você ficar o dia inteiro operando no aviãozinho. Faz duas, três entradas e tá bom, não fica se arriscando muito, tá? Por mais que ele tenha uma alta assertividade, não é legal a gente ficar arriscando ali e ficar trocando dinheiro. Então, fez duas, três entradas, segue seu dia aí, vai fazer suas coisas e... Boa. E ó, é o seguinte, o Hacker Aviator, por conta do seu sucesso, tem muita gente plagiando ele, tá? Tem muita gente falsificando o Hacker Aviator e vendendo por um preço menor. Se você achar esses preços menores, eu tenho certeza absoluta que você vai estar caindo num golpe, tá? Se você não comprar o Hacker Aviator do site oficial, é certeza absoluta que você está caindo num golpe. Já aconteceu, já pessoas próximas a mim falaram, pô, eu achei aqui mais barato e aí eu comprei e não chegou nada no meu e-mail. E não vai chegar mesmo. Se você comprar de um lugar falso, não vai chegar nada no seu e-mail. Você vai ter caído num golpe, não tem pra quem reclamar, não tem pra quem pedir garantia. O Hacker Aviator é o único que eu consegui um descontasso aqui pra galera do canal aqui, eu consegui um descontão pra quem assiste esse vídeo. Porém, é desconto limitado, tá? É por um tempo limitado. E porém, você tem que comprar também do site oficial. Pra facilitar você, eu vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo, que é esse site aqui, que você já consegue assistir um videozinho, já entende como que ele funciona. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o site oficial do Hacker Aviator pra você não cair em golpe, tá? E eu consegui conversar lá, eu consegui um descontinho bacana pra quem tá assistindo esse vídeo. Porém, não sei quando você tá assistindo, mas esse desconto dura no máximo aí uma semaninha, tá? Se você provavelmente clicar e passou de uma semana, infelizmente você não vai ter desconto, mas ainda assim vale a pena porque você vai ter o seu dinheiro retornado aí muito fácil. E o Hacker Aviator é o único que tem garantia. Se você achar que não é pra você, você consegue pedir o seu dinheiro de volta, o seu reembolso aí, tá bom? Porém, não compre falsificável, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site oficial do Hacker Aviator, é o único que vai te dar resultado, é o único que de fato hackeia. o aviãozinho aí, então tá aqui na descrição desse vídeo pra você adquirir. Eu vou deixar também o meu WhatsApp, qualquer coisa, se quiser tirar dúvida, alguma coisa do tipo, me chama lá que vai ser um prazer te responder, tá bom? E comenta aí o que você achou, se inscreve no canal porque eu sempre tava com conteúdos desse tipo, tá? Não deixa de se inscrever nesse canal. Falou, valeu!